E aí rapazes que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas antes eu quero agradecer aos fortes abraços, compadres e brothers, os apoiadores do Aftermath lá no PicPay. E por falar em PicPay, tá chegando o fim do mês e no mês de julho, meu amigo, vão ser 5 sorteios pros apoiadores do canal. Independente do nível de apoio, você vai participar do sorteio de um Seven Wonders Duel, um Hail Road Inc. O vermelho, que eu curti, não sabe porquê, vai ver o review que eu explico. E um kit de componentes 3D da Gorila 3D, cara. Ou seja, só chegar, só colar que tu já participa disso. E se você escolher o nível compadre e o nível brother, você vai participar do sorteio de um Tigris e Euphrates e de um voucher de 100 reais da Turnus, que faz essas camisas bacanas aqui, ó. Essa é a minha preferida, que é o Extrair, Explorar, Expandir e Exterminar. É a minha camisa preferida, tô sempre usando dos eventos aí. Então, pô, meu irmão, vira apoiador do Aftermath e participa desses sorteios. Então você tem até o dia 31 pra virar apoiador do canal e participar desses sorteios bacanudos. E, obviamente, ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo. E também apoia um canal, a Estante 42, que além de ser uma loja física na Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma loja online e o link pra ela tá na descrição desse vídeo. Há Turnus que já mandam voucher pra cá, mandam a camisa e faz produtos sensacionais pra ajudar você na prática do board game. Tem uma bolsa maneiríssima pra carregar os jogos lá dentro. Cabe um monte de jogo. Cabe três jogos de caixa quadrada normal, mais um monte de jogo pequenininho, dentro da bolsa. Tem um lugar pra guardar a carteira, botar carregador de celular. Irmão, sensacional. Vai no link aí embaixo, na Turnus, no site da Turnus, pra você poder ver os itens que ela vende, que, meu irmão, é muito bacana, é muito legal de ter pra praticar esse hobby querido, que é os jogos de tabuleiro. Então chega de papo e vamos começar a falar da lista de hoje. Eu vou comentar sobre as minhas dez expansões preferidas. Mas antes eu quero explicar o seguinte. Não vai ter nessa lista a Forja Helm, que é uma expansão do jogo Kingsburg. E o porquê disso? Porque hoje, na segunda edição do Kingsburg, essa expansão já vem dentro. Ela já faz parte do jogo. Então, eu não vou falar dela separada, porque se você for comprar, ela já vai vir junto. Eu acho ela uma expansão irada, é muito bom. Eu tinha o Kingsburg normal, comprei essa expansão, gostei absurdamente. Mas, como ela já faz parte agora na segunda edição, ela não vai estar citada nessa lista. Então vamos lá, na décima colocação, Clank, Tesouros Submersos. Todo mundo sabe que eu gosto do jogo Clank. Porém, eu já falei no vídeo de review dele que tem o problema de um lado do tabuleiro, que tem o lance do rush do macaco. Quando você joga o segundo lado, meu irmão, brilha, é sensacional. O jogo é maneiro, é competitivo, tem uma rejogabilidade bacana. Porém, com os Tesouros Submersos, vai aparecer um novo tabuleiro e uma nova dificuldade, que são salas que estão alagadas, que estão embaixo ali, para você poder chegar, tem que passar por áreas alagadas. E isso é bem bacana, porque dá um diferencial no jogo e bota novas cartas na função do deck building. Isso é bem legal. Isso dá uma respirada para o jogo. Ele é um tabuleiro novo, é uma nova forma de você se movimentar e de fazer uma leitura de como você vai se mover e de quais cartas você vai comprar. Então, fica a minha dica aí. Se você é um cara que curtiu bastante o Clank e já jogou bastante com o tabuleiro atual, com o jogo base, vale a pena ter a expansão para dar uma rejogabilidade nesse jogo bacanudo que é o Clank. Na nova colocação, o Zumbicide Toxic City Mall. Meu amigo, tu pode odiar a Zumbicide, mas vou te falar a parada. Quando eu vi essa expansão sendo lançada, meus olhinhos brilharam. Por quê? Eu gostava muito, né? Gostava não. Eu ainda gosto muito do Zumbicide normal. Só que os zumbis são todos iguais. O que muda é o quanto ele movimenta e o quanto ele tem de vida. Meu amigo, quando saiu a expansão, o que eu vi é que tinham zumbis diferentes e formas diferentes deles se comportarem, porque agora o zumbi, quando ele morre no mesmo espaço que você, ele vai te causar dano, então você tem que matar eles de range, de weapon, a longa distância. Minha cabeça explodiu. Eu queria demais essa expansão e é óbvio que eu participei do Kickstarter, peguei tudo que eu tinha direito. Se eu não me engano, ele foi junto com o Prison Break, veio o Toxic City Mall, no Kickstarter tinha a opção de pegar o Toxic City Mall e o Prison Outbreak. E, cara, sensacional. Meus olhinhos brilhavam, fiquei feliz pra cacete. E dá um novo dinamismo pro jogo. Você pode falar que você não curte o Zumbicide, mas que essa expansão foi importante pra rejogabilidade dele, não tem como você negar. É... Armas novas, personagens novos, e o mais bacana de tudo, que é zumbi explodindo e cuspindo ácido pra tudo que é lado. Na oitava colocação, Village Port. Na lista de hoje, o único jogo que substitui uma parte de um tabuleiro, ele anula alguma coisa no tabuleiro pra colocar uma coisa nova, é essa expansão do Village. E por que disso? Eu não curto muito isso. Eu gosto de expansões que coloquem coisas novas, que somem a edição normal, o jogo normal. Mas essa ele substitui. Ele pega a parte de viagem lá em cima do tabuleiro, e você coloca um tabuleiro novo por cima, que são o porto, e pra você navegar e poder fazer ali as negociações, pegar produtos e tal. Eu gosto dele pelo seguinte, no jogo base, essa parte de viagem, se você não participar dali, deixar um cara participar sozinho, ele vai conseguir ruxar ali, e vai conseguir fazer bastante ponto. Se não rolar uma marcação, o cara vai passear sozinho, naquele tabuleiro de viagem, e bem provável que ele vença a partida. Então, a expansão é importante por causa disso. Porque se torna mais atraente, pra todo mundo participar ali, das navegações, e quebra essa vantagem de quem participa sozinho. Porque é mais complicado participar das navegações do que ficar viajando. Então ele traz um certo equilíbrio pro jogo, que acontece quando você não tem ela. Porém, essa leitura da viagem, ser meio broke, quebrar o jogo, ela só acontece quando você tem pessoas que não conhecem muito o jogo, e deixa o cara ficar sozinho lá. Quando você tem uma certa marcação, isso não acontece. Então, não é uma expansão indispensável, mas dá essa alteração, caso você não tenha esse costume de jogar marcando os outros jogadores. Na sétima colocação, Hails to the North, do jogo Great Eastern Trail. Dessa lista, foi uma das últimas expansões que eu joguei. E quando eu conheci o que ela fazia, o que ela adicionava ao jogo, eu queria muito jogá-la. Por quê? No Great Eastern Trail, quando você já fecha a conta do seu deck ali, na rotação do seu deck, com as vacas e os boosts que você está pegando, você já tem que fazer uma conta certinha para poder entregar nas cidades que tem lá em cima. Então, você que tem bastante experiência com o jogo, você faz essa conta muito rápido, consegue fazer as entregas certinhas. Com a expansão, você tem novos números. Então, a conta muda na hora de pegar as vacas e fazer o seu deck ali. Então, isso se torna desafiador para quem já meio que era master no Great Western normal e para quem está começando. É mais uma oportunidade de você poder fazer entregas com números diferentes. Porque é isso que faz a diferença no Great Western. Se você não entregar em lugares com uma boa pontuação ou errar na conta das cartas e fazer uma entrega muito ruim, você acaba tomando ponto negativo. Então, essa expansão que coloca um tabuleiro novo lá em cima nas cidades que você entrega dá um respiro para o jogo. Ele é tão bom para quem já é mega master no Great Western Trail e é uma boa oportunidade para quem está começando a jogar facilitar ali na conta de você poder entregar as coisas de uma maneira mais fácil. Mas ele dá uma oportunidade de o cara que ah, eu só tenho eu só tenho oito para entregar. mas você tem o sete tem o seis você tem outras opções para você poder expandir ali por cima. Eu acho isso bem maneiro eu gostei bastante dessa expansão torcendo para a conclave trazê-la para o Brasil para a gente botar no nosso Great Western Trail e bombar na mesa. Na sexta colocação Carcassone Carcassone é irado Carcassone é bom só que uma coisa que sempre me incomodou é aquela coisa de você colocar um castelo ocupar o castelo e acabou você tem que ficar cercando o cara para colocar um hipo para fazer parte do castelo dele para dividir a pontuação isso é uma parada que meio que me enchi o saco e essa expansão acaba com isso quando você constrói a torre você pode atacar os taios de castelo que estiverem a X distância da sua torre e tirar um hipozinho do cara de lá eu acho isso muito maneiro eu gostei absurdamente disso dá uma dinâmica nova para a colocação do taio do castelo porque as vezes o cara bota o castelo ali já bota o meepo e ele quer fazer o maior castelo possível com a torre meu irmão tem que ficar ligado porque se tiver uma torre perto o cara poder botar uma torre perto meu amigo ele vai te bombardear lá e vai te tirar do castelo então eu gosto muito dessa expansão de todas elas é que eu mais gosto de ter na mesa jogando para dar esse tchanarã aí na dominação do castelo na quinta colocação Terra Mística Fogo e Gelo cara eu comprei essa expansão na pré-venda na gringa eu tenho uma cópia em inglês e o mais curioso de tudo nunca usei ela todas as vezes que eu joguei essa expansão foram com cópias de amigos meus que compraram a versão nacional ou seja não adiantou comprar na pré-venda que nem um desesperado porque eu só fui jogar depois e por que eu gosto dela primeiro porque ela lhe dá um mapa novo então para quem jogou muito Terra Mística normal um mapa novo é muito bem-vindo bem-vindo mas o que mais me chamou atenção nela e que faz ela ser indispensável e que você não precisa nem que na verdade comprar essa expansão você pode fazer essa regra com o jogo base que é a regra que eles levaram para o Gaia Project que a vez de jogar na próxima rodada é de acordo com quem já passou no Terra Mística normal não rolava isso o primeiro cara que passava na próxima rodada ia girar a parte dele então isso é bem ruim porque dava uma vantagem absurda a quem estava sentado à esquerda de quem já passou você já sabia qual era a sua posição para a próxima rodada e na expansão do Fogo e Gelo ele faz esse esquema de quem passou vai ser o próximo vai ser o primeiro a jogar na próxima rodada e vai aí o segundo a passar vai ser o segundo o terceiro e o quarto e também não pode deixar de falar das facções novas das raças novas que aumentam absurdamente a rejogabilidade então se você curte Terra Mística é muito bom ter essa expansão para abrir esse leque de opções para você na quarta colocação eu vou colocar duas expansões de Terraform Mars Colônias e Prelúdio eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as três expansões já lançadas do Terraform Mars e quem viu esse vídeo vai saber que a minha preferida é a Colônias porém eu não recomendo que você compre ela primeiro eu recomendo que você compre a Prelúdio ou você vai comprar as duas juntas ou compra a Prelúdio antes por quê? não é porque Prelúdios não porque tem que ser antes dos outros mas eu pego a Prelúdio porque a Prelúdio ela acelera o início do jogo se você pegar a Colônias o jogo vai demorar muito mais se não tiver a Prelúdio então a minha dica fica aí e por que eu gosto dela? da Prelúdio porque ele acelera o início do jogo já falei ele tem além de ter cartas novas companhia corporações novas e tal ela acelera o início do jogo fica mais palatável não fica aquele rame-rame no início de recurso ele fica mais acelerado e eu gosto muito disso porque é uma burocracia desnecessária que não prova nada no início e a Colônias justamente pelos poderes especiais que você vai ter ali do lado para te ajudar na terraformação de Marte o lance de você dominar de você ter aquela influenciazinha ali de botar seus cubos pegar os recursos se alguém for lá você acaba ganhando o recurso que você não esperava porque alguém ativou então a Colônias é bem bacana por causa disso então se você gosta muito de Terraform e Marte essas duas expansões para mim seriam obrigações eu não desgosto da Vênus Next mas se eu tiver que escolher duas para comprar primeiro Prelúdio e Colônias na terceira colocação a expansão In do jogo Village não há a menor dúvida que essa foi a mais difícil de eu encontrar meu amigo eu levei um bom tempo para poder achá-la não comprei em loja especializada comprei se eu não me engano na Amazon lá fora antes da Amazon ser o que ela é hoje com o jogo de tabuleiro eu consegui achar a In e comprei porque ela estava out of print estava bem complicado e por que eu gosto dela? primeiro porque ela adiciona o quinto jogador só que é muito engraçado eu tenho ela e nunca joguei com cinco jogadores o Village sempre joguei com quatro mas como na minha época quando eu comprei esse jogo que eu comprei o Village Gringo eu não comprei o Village que saiu no Brasil não quando eu comprei ele o meu grupo era de cinco pessoas então era fundamental eu ter a In para poder jogar mas o que mais me chamou a atenção e que eu curti muito ter na coleção ter essa expansão na coleção eu gosto do Village porque ele conta a história da sua família então tu vai ter lá o viajante o mercador o cara que trabalhou no clero você vai colocando ele nos anais da sua vila e a importância deles e tal mas o que explodiu minha cabeça com a In é porque a In é o boteco medieval então tu bota o familiar ali que ele é o cachaceiro da galera ele não sai dali e vai para os registros da vila como um cara importante para a vila ele é o cachaceiro mas qual é a vantagem disso? como ele está no boteco ele faz uma social e acaba conhecendo muita gente importante e isso vai te dar benefícios vai te dar itens vai te dar componentes para te ajudar a melhorar a sua vila eu achei isso sensacional eu achei essa ideia do cacete o cara está de parabéns que criou isso eu acho muito maneiro ainda para mim ela é uma das melhores expansões que eu já adquiri e que eu gostei muito de jogar agora meu amigo as duas primeiras colocações e vou te ser bem sincero foi muito difícil escolher qual é que ficava em primeiro mas as duas merecem o primeiro lugar mas eu fui por preferência de tema então na segunda colocação armada do jogo Seven Wonders as expansões já existentes para o Seven Wonders são muito boas tirando a Babel que é horrível não precisa comprar e quando lançaram o armado eu fiquei meio reticente porque eu falei sei lá que os caras vão botar essa expansão só para caçar dinheiro da galera e tal cara quando eu joguei meu coração explodiu eu fiquei feliz para cacete eu falei eu quero jogar armada toda hora por que disso? porque quando você bota uma carta vermelha você tem a opção de andar a sua armada na trilha vermelha isso é maneiríssimo quando você bota uma carta amarela na trilha amarela a vermelha é guerra a amarela é comércio tem a trilha azul que o seu barquinho ali vai melhorar a infraestrutura e a trilha verde você manda um barco para descobrir novos lugares você vira um descobridor irmão isso é sensacional isso é muito maneiro e aumenta o número de cartas você vai jogar com 8 cartas e fica mais bacana porque o combate agora tem combate marítimo e tem combate terrestre e tem o lance do mercado se você expandir muito no mercado tu começa a roubar dinheiro dos outros jogadores isso é muito maneiro então ele pegou um jogo que é muito bom é irado The Seven Wonders e deu uma garibada meu amigo sensacional para mim é a segunda melhor expansão que eu já joguei e vamos fazer um pedido aqui Galápagos você já está aí com a mão na massa traz o Seven Wonders armada para a gente a gente precisa ter aqui no Brasil um fácil acesso a essa expansão que é sensacional então para celebrar esse top 10 de expansões na primeira colocação a mãe dos dragões do jogo Game of Thrones Game of Thrones nunca foi um top 10 para mim mas é um jogo que eu gosto bastante de jogar só que ele eu não gostava de ir para a mesa com ele quando eu não tinha a mesa cheia ou seja eu tinha 6 jogadores ali para jogar porque com qualquer outro número vai ter algum tipo de benefício os caras ficarem mais para o sul vão ter regiões mais vazias vão conseguir alimentar melhor recrutar mais tropas e isso me incomodava então eu só gostava de jogar Game of Thrones quando eu estava com a mesa lotada mas essa expansão da mãe dos dragões ela consertou esse problema hoje você pode jogar com qualquer número de jogadores e quem for o topo da influência do trono vai jogar com as outras facções isso é muito bacana vai ativar você não joga por completo você faz cartas de ações para elas poderem fazer alguma coisa eu achei isso sensacional sanou esse problema e isso é engraçado porque como o jogo é focado nos dragões o pessoal acha que o melhor do jogo são os dragões e também são muito bons mas esse esquema do bot que a gente chama de ter o jogador que vai jogar com os outros para preencher o tabuleiro é sensacional sobre os dragões agora entra o mapa do outro lado do mar e você tem os dragõezinhos ali a casa Targaryen se articulando para invadir ésteros então tem o lance dos dragões os dragões vão ficando mais fortes eles começam bem fracos e mais para o final do jogo eles vão ficando impossíveis de controlar então é um jogo antigamente podia demorar bastante para terminar mas é que agora está acelerado porque tu não pode deixar os dragões ficarem bolados não senão o dragão vem passando os carros em geral Game of Thrones Amante dos Dragões A Mother A Mother of Dragons é a expansão mais bacana que eu já joguei e fica aí nesse primeiro lugar bem rapazes a gente vai terminando mais uma lista espero que vocês tenham gostado coloca nos comentários quais são as suas expansões preferidas mesmo que você não tenha 10 expansões coloca aí para a gente trocar uma ideia aproveita que está chegando o final do mês vira apoiador do Aftermath para ajudar a gente a continuar criando conteúdo e participar do sorteio de um monte de coisa que vai ter para quem virou apoiador para quem é apoiador no mês de julho se você é novo por aqui inscreva-se para dar aquela moral curte e compartilha para ajudar na divulgação assista esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais rapaziada e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri